Sylvester Stallone anuncia que está em negociação com a Warner para lançar o filme O Demolidor 2. É o que você confere agora aqui no Nerd Fusão. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e hoje eu venho falar sobre um anúncio feito pelo ator Sylvester Stallone de que está em negociação com a Warner para lançar uma sequência do filme O Demolidor. O Demolidor é um filme lançado pela Warner em 1993 e tem Sylvester Stallone como protagonista, ao lado de Sandra Bullock e Wesley Snipes como vilão. O filme mostra um futuro utópico em 2032, onde os estados de Los Angeles, Santa Bárbara e San Diego se tornam um só, chamado de San Angeles. Um estado completamente onde o politicamente correto venceu. É um estado sem polícia, é um estado sem violência, é um estado completamente pacífico, mas ao mesmo tempo completamente monótono. Nesse futuro não existe crime, os homens são completamente delicados, todos são vegetarianos, não fazem sexo e as pessoas são extremamente depressivas. Tão depressivas ao ponto que vários computadores na cidade inteira são programados para ficarem elogiando as pessoas o tempo inteiro. Algo muito parecido com as nossas redes sociais, por exemplo. O filme mostra o extremo politicamente correto. Nessa sociedade não existe mais crime há muito tempo e a polícia é completamente desarmada. Em dado momento, o personagem do comediante Rob Schneider, que ele é um policial, ele chega a falar Nós somos policiais, não fomos treinados para esse tipo de violência. O mais próximo de crime que existe nessa sociedade é quando as pessoas falam palavrão e existem computadores na cidade inteira que começam a captar o som. Então se você fala um palavrão, automaticamente, imediatamente, você já recebe uma multa de 20 dólares. E nesse futuro completamente pacífico, o personagem de Sylvester Stallone é John Spartan, um policial que estava condenado e congelado em uma prisão criogênica, juntamente com seu maior inimigo, o Simon Fenix, que é o vilão interpretado pelo Wesley Snipes. Ambos foram condenados a 70 anos de prisão após uma perseguição, onde Simon Fenix explodiu um ônibus com 40 pessoas. O personagem do Stallone, o John Spartan, ele tem um apelido de O Demolidor, por ser um policial extremamente violento e ter um histórico de destruição no seu combate ao crime. Que é algo completamente surreal nesse futuro de 2032 retratado nesse filme. Eis que misteriosamente o personagem é interpretado pelo Wesley Snipes, o vilão Simon Fenix, ele é descongelado e é solto e começa uma jornada de matança nessa cidade. A personagem da Sandra Bullock faz parte desse equipe de policiais completamente idiotas, mas ela é fascinada pela vida no modo antigo. Ela é fascinada pelo passado e está sempre estudando as coisas que acontecem nos anos 20, nos anos 30, enfim. E é ela que tem a ideia de também descongelar o policial condenado, John Spartan, para caçar o vilão Simon Fenix. Além de ter muita ação, esse filme é completamente divertido e tem cenas memoráveis. O filme é completamente hilário. Poderia citar para vocês aqui a cena onde o personagem do Stallone descobre que naquele futuro não existe papel higiênico e eles usam três conchas para se limpar. Até hoje ninguém explicou como isso funciona naquele mundo. Outra cena sensacional é quando o personagem do Stallone descobre que o Arnold Schwarzenegger foi presidente dos Estados Unidos enquanto ele estava congelado. E uma outra cena que eu quase chorei de rir é quando o personagem do Sylvester Stallone, ele vai transar com a policial interpretada pela Sandra Bullock. Ele acha que vai fazer sexo com ela, moda antiga. Só que naquele mundo eles não fazem mais sexo. É tudo virtual, galera. É igual nos dias de hoje. E é muito hilário a expectativa dele quando ela chega e começa a instalar todos os aparatos eletrônicos. É, cara, é muito engraçado. Assista esse filme que eu tenho certeza que vocês vão morrer de rir. Eu acho que eu nunca vi um filme acertar tanto o nosso futuro como esse filme do Sylvester Stallone. Realmente, nem os Simpsons acertaram tantas previsões do que seria o nosso futuro, galera. E saber que esse filme vai ganhar uma continuação é uma grata surpresa, porque em 2017 o ator Sylvester Stallone, ele travou uma batalha judicial contra Warner, porque ele alega que não recebeu a sua participação nas bilheterias desse filme, que foi um tremendo sucesso na época. Talvez essa sequência seja parte também de um acordo, mas sendo um acordo ou não, quem ganha somos nós, fãs dos filmes de ação à moda antiga. Essa foi a notícia do dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva aqui no canal, recomende para os amigos, compartilhe o vídeo, deixe o seu joinha, que nós nos vemos no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho